Música As dificuldades de uma vida inteira na Venezuela trouxeram este casal com os filhos para o Brasil. A primeira parada do Reni e da Jéssica foi em 2017 em Roraima. Depois da busca por melhores condições de emprego, trouxe a família para Dourados. Mas não para por aí. Além de ter que enfrentar uma realidade diferente, país com outra língua, ambos são surdos, se comunicam apenas através de sinais. O casal de venezuelanos mora aqui em Dourados há pelo menos oito meses. Com três filhos, um deles recém-nascido, eles precisam do auxílio dos intérpretes para praticamente todas as atividades. Uma simples ida ao posto de saúde já é mais complicada por duas situações. Não falarem o português e se comunicarem apenas com sinais. Em Libras, Jéssica conta a importância do atendimento feito pelos profissionais da central. Nós temos a internet, a gente liga, se a gente se sentir preocupado. Bom, quando eu estava grávida mesmo, eu estava preocupada, eu e Reni preocupado. Aí nós chamamos a Alexandra, o Davidson, nós conversamos, falamos, atendimentos no posto de saúde. Sempre que foi necessário, nós tivemos esse auxílio. E a gente olhou assim um para o outro e estranhou, porque nunca a gente teve isso. Então a gente agradece muito a Deus por essa ajuda, por esse atendimento. Toda semana da gravidez, no nascimento, que a gente precisava, a gente chamava, a Alexandra ia, o Davidson ia até ao Gaú também, para fazer todos os atendimentos. E isso passou muita segurança para a gente, essa interpretação, esse auxílio. O principal serviço da central de interpretação de Libras é, de fato, promover a acessibilidade no município de Dourados. Então a gente faz a mediação nos locais públicos, principalmente, sempre que a comunidade surda necessitar. No caso desse casal, da Jéssica, nós começamos a participar e atendê-las a gosto do ano passado. Então a gente tem auxiliado na busca por uma vaga no mercado de trabalho, todo o pré-natal da Jéssica, o nascimento, o parto em si, e agora nos atendimentos médicos que são necessários para o bebê recém-nascido. A Alexandra esteve ao lado de Jéssica e do esposo durante o trabalho de parto. Agora imaginem só a emoção, que foi poder saber de tudo o que estava acontecendo durante o nascimento do filho. E o sentimento foi recíproco. Até a chegada no hospital e iniciar o trabalho de parto, foi até bastante emocionante para mim, enquanto profissional e como mulher também, porque a gente se sente ali naquele momento. Então quando ela falou assim, olha, eu estou com muita dor, estou suando frio, aí eu falei para a enfermeira, olha, está na hora, porque vai nascer e ela está sendo estimulador. E realmente, a gente já foi para o outro setor e foi todo o nascimento. A emoção do pai de participar naquele momento também do nascimento foi incrível. Foi muito marcante, eu digo, da minha carreira, porque foi muito bonito. Foi algo realmente muito bonito. O acompanhamento desta família deve continuar ainda pelos próximos meses. Com síndrome de Down, o recém-nascido vai precisar de mais atenção. E a nossa preocupação não é como esses pais vão criar essa criança. A nossa preocupação é como a sociedade vai servir essa família. Porque a gente pensa o seguinte, se para nós, ouvintes, é tão difícil muitas vezes conseguir informação, informação de qualidade, para fazer as estimulações corretas, os encaminhamentos corretos, a gente se preocupa muito em saber se eles terão acesso a essas informações. Então, tudo que a gente tem buscado, a gente tem se colocado também à disposição para fazer parte dessa mediação. Olha, tem uma informação, pode nos chamar que a gente vai, a gente interpreta, a gente faz a tradução. Tudo para que eles tenham acesso às informações corretas para fazer o melhor pela criança. A Alexandra acrescenta o quão difícil é a falta de acessibilidade para este público. A gente costuma dizer que a deficiência auditiva, a surdez, ela é uma deficiência invisível, porque a pessoa não vê. E isso torna, às vezes, o trabalho bastante difícil, porque as pessoas não respeitam, as pessoas acabam não tendo empatia. Porque eu olho e falo assim, não, mas não é uma pessoa deficiente. Ou então, ah, ela escreve, não é assim, não é assim que funciona. Então, eu acho que a primeira coisa é você entender qual é a necessidade daquela pessoa, qual é a necessidade daquela pessoa surda. Esta pessoa surda é uma pessoa que usa a língua de sinais, então eu preciso usar a língua de sinais. Esta pessoa é uma pessoa surda que faz uso da leitura labial, então, poxa, a gente está num período de pandemia, é máscara. Mas ela usa a leitura labial, então eu tenho que arrumar uma estratégia de, de repente, usar uma outra máscara, um outro material para a minha proteção, mas que também promova acessibilidade. Então, eu acho que falta empatia, muitas vezes, e sensibilidade no acolhimento mesmo.